A Câmara Municipal esteve no bairro Jardim Esperança com o Câmara Móvel na quinta-feira, dia 13 de janeiro. O projeto aproxima o legislativo da população. Com o Câmara Móvel aqui no bairro Jardim Esperança, os vereadores aproveitaram para ir em loco observar junto com os moradores todos os problemas que o bairro enfrenta nesse mês de janeiro. Total insegurança, a gente não consegue dormir. Eu acordo de madrugada, começa a chover, a gente já fica em pânico, todo mundo já começa a ficar alerta porque a qualquer momento pode transbordar o córrego. Está uma calamidade, porque a enchente já por duas vezes entrou lá nos quintais da casa. Ela chega a passar, depois que fez esse aterro aqui do lado, onde tem essa companhia, ela chega a represar e passar em cima da ponte aqui. A minha filha que mora em cima chamou. Mãe, desce para a gente pôr as coisas para cima, antes que chega a água a gente fica correndo, né? É terrível, minha filha, é terrível, terrível. Os vereadores receberam as denúncias dos moradores e vão levar para o executivo pedidos de limpeza do córrego. É necessário que o Poder Público, a Sesama, o Denlub, providencie essa limpeza e a Prefeitura fiscalize também. Aqui há uma denúncia de uma empresa que fez um aterro. Esse aterro é que tem ocasionado todo esse transtorno. Inclusive aqui, fechando essa rua aqui, Padra Castro Duarte, que é uma rua fundamental para o trânsito que vem de Bicas, da região aqui de Leopoldina para cá. Toda vez, infelizmente, quando vem chuva forte, a laga atrás das casas das pessoas, dá uma tristeza só. Então a gente está acompanhando hoje de perto mais uma vez e vamos pedir à Prefeita que assim que tiver a estiagem, que venha aqui e limpe esse córrego mais uma vez. E isso demonstra necessidade dos outros bairros também. A gente sabe que, por mais que vai limpar, ainda corre o risco de ter alagamento, mas se nós mantermos os nossos córregos limpos, facilita a água para escorrer e isso pode evitar muito a parte de alagamento.